O ritual tem que ser o melhor e o mais rico. Você compreendeu? Ei, o que você está fazendo aqui? Eu não pedi que fosse verificar as provisões da cozinha? Então vá! Você! Vá aos aposentos do príncipe que é 10 e dê a assistência que ele necessita. Vá! Tomás! Vai! Onde está o caldo que eu pedi para Guedor? O último estava muito grosso. Ele já disse que só quer líquidos. Perdão, rainha, mas os ratos entraram nos alimentos da cozinha. Nas sacas, nos vegetais. Mas nós já estamos providenciando a reposição. Com licença. Mas o que está acontecendo em Asdod? Asdod, fora. Pelo amor de Deus, vem comigo. A gente tem que tirar todos esses ratos aqui. Pode ficar aqui, que tanto penso. Você está aqui. Então vamos, vai. Eu não acredito, meu pai. Chega. Sai. Então é por isso que fomos convocados? Para falar da Arca dos Hebreus? Também acho uma desfígado. Mas a sua linda mãe e Kedex acham que devemos tomar alguma providência em relação à Arca. É uma absurda não fazermos nada. É por causa dessa Arca que trouxemos de Israel que todos os homens e Asdod estão doentes. Kedex, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa doença se espalhou por outro motivo. É a Arca. Irmãozinho? A sua aparência está péssima. Sente-se. Senta. Gente, o que foi? O Malquias estava com alguma dificuldade? É isso? Sim. Na parte sul. Vocês dois, parem de brincar com coisa séria. Então, Guedor, o que vamos fazer a respeito dessa Arca? Foi o que acabamos de dizer, minha mãe. A Arca dos Hebreus não tem nada a ver com o mal que sobreveio Asdod. Você diz isso porque nem você e nem Lacer foram cometidos por essa maldita doença. O que só reforço o que a Lenay disse. Se tivesse a ver com a tal Arca, nós dois também estaríamos doentes. Chega. Chega dessa discussão. A minha decisão está tomada. A Arca não será devolvida. Então vamos todos morrer. Então assim será.